Bom dia pessoal! Oi gente, bom dia! Então, hoje nosso passeio vai ser muito curioso e divertente. Estamos aqui na nossa cidade de Pisa. E hoje estamos dentro de uma reserva natural do Parco San Dossoro de Pisa. E a gente vai dar uma voltinha de cavalo hoje e vamos mostrar pra vocês essa reserva natural que é muito lida, que é muito conhecida aqui em Pisa, que é o Parco de San Dossoro. Quando vocês virem em Pisa, não deixem de vir nessa reserva natural, valeu? Vem com nós! Tchau! E aí Tata? Oi! Vamos dar aquela voltinha. Vamos! A guia tá linda. E aí galera, vamos lá. Um beijo! E aí galera, estamos dentro do Parco Natural de San Dossoro. Olha lá os animais, ó galera. E aí galera, vamos lá. E aí galera, vamos lá. E aí 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 E aí